Olá, bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Guilherme Beraldo, aqui tem fofoca, bastidores, opinião, enfim. Antes de tudo, se inscreva, compartilhe e dê like, que é muito importante para o crescimento do canal. Rumo aí aos 15 mil inscritos ainda no mês de setembro, conto com vocês. Bom, hoje estreia A Fazenda. O que esperar de A Fazenda, edição número 12 da Fazenda? O que vem por aí? O que o povo pode esperar? Já, podemos esperar muita treta, muito barraco, muita discussão, porque Jojo Toddynho foi confirmada no reality show. O maior cachê de todos, 150 mil reais, pertence a Jojo Toddynho. E hoje é dado a largada do reality show da Record TV em referente à Fazenda. São 20 participantes, ficaram confinados no hotel até no sábado, saíram escoltados por um pano, tentaram fazer um mistério em cima de tudo isso. A Fazenda é a grande aposta da Record, porque vai ficar no ar até o final de dezembro, tendo aí em vista uma pandemia da Covid-19, do novo coronavírus, com todos os protocolos de segurança estabelecidos. O Mio não vai ter contato com os participantes, vai ser uma dinâmica diferente, serão feitas através de telões. Os ninjas, que participam das provas também, vão explicar de uma forma mais, com distanciamento social um pouco mais aplicado. A meta da Record é recuperar ali pelo menos um ponto, dois pontos de audiência, em relação ao fracasso que foi a última edição, quando fechou com 8,6, alguma coisa assim de média, longe dos 11, 12 pontos. A Fazenda dificilmente, dificilmente pela concorrência, vai ter aí uma audiência estrondosa, acima de 15 pontos. Eu duvido muito, porque a Record vem com o horário ali meio quebrado na sua programação. Então, com a estreia da Fazenda, o Aqui Tem Fofoca vai fazer algumas coberturas, alguns vídeos e algumas lives a partir de amanhã ou quinta-feira, conforme o decorrer do jogo. Eu vou definir aí os dias para a gente poder bater papo, discutir a Fazenda, mas a fofoca aqui é prioridade. O reality show, a Fazenda, entra aí como complemento dos vídeos para vocês, tá bom? Antes de tudo, se inscreva, compartilhe, dê like, que é muito importante para o crescimento do canal. Muito obrigado a todos que estão assistindo os vídeos. Enfim, fico muito feliz. Siga lá nas redes sociais também, arroba BeraldoTV no Instagram, BeraldoTV no Twitter, o site aqui tem fofoca.com.br, enfim. Estamos em todos os lugares, em todas as mídias. Eu fico por aqui e até a próxima.